Essa bola vai rolar, dum-dum é tapete verde, quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede, olá, olá! LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL O que é isso? Oh, é legal! Lego! Eu vou te ver... Lego! Eu vou te ver... Eu vou te ver... Eu vou te ver... Eu vou te ver... ... ... ... ... O que você quer? Então atreve-se como você quer dizer A gente assistiu É verdade mas você pode sentir É verdade mas você pode sentir Mocade voando 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.